Eu vou fazer uma colocação, primeiro que é o seguinte, até para mim mesmo, muitas vezes a gente fala assim, o que não é Israel, que é árabe, é tudo igual. E claro que ali na região não tem só árabes, você tem persas, você tem uma quantidade grande de origens étnicas diferentes. Então explica para a gente um pouquinho como é essa questão aí de que árabe não é tudo igual e algum exemplo que você lembre de alguma vida em comunidade no mundo árabe. No mundo árabe. No mundo árabe ou de grupo de nômades que vivem tempos em tempos num lugar com as suas barracas, etc. Vamos entrar um pouquinho, vamos aproveitar aí a tua vivência para a gente entender isso também. Olha, o mundo muçulmano, ele tem diversas divisões e diversos tipos de recorte. Então, por exemplo, árabe é um recorte linguístico, é recorte de língua, você pode ser árabe e cristão. Se você fala árabe, você é árabe e é cristão. Mas a maioria é muçulmana. A maioria é muçulmana. A maioria é muçulmana. Mas em tese é um recorte linguístico. Mas assim, no mundo muçulmano você tem um recorte principal, que é o sunismo-xiísmo, que vem depois da morte de Mohamed, ele não deixou filhos. Então, o que vai acontecer é que vai haver uma briga nessa comunidade que está crescendo muito, que está se espalhando pelo mundo, se o líder deve ser aquele mais próximo, de forma familiar, ou seja, um marido de uma filha, uma coisa assim, ou mais capaz para administrar aquele ajuntamento de pessoas. Então, o grupo que achava que deveria ser esse mais próximo, de quanto a eixo familiar, são os xiitas. E aquele que escolheu o que seria mais capaz de administrar são os sunitas. Certo. E daí eles vão se espalhando, às vezes até há uma sunita que virou xiita e vice-versa, mas eles vão se espalhando e, com os anos e com as divisões nacionais que vão acontecendo, de acordo com que esses grupos vão se alocando em espaços geográficos, muitas vezes o espaço geográfico vive os dois. Existem outras subdivisões infinitas até. Por exemplo, você pega o presidente da Síria, ele é alaúita. Então, é um grupo que está dentro do recorte xiita. Mas, na Síria, 80 e poucos por cento é sunita. Conclusão, guerra civil. Conclusão, você vai ter atrito... Até os ingleses, até favoreceram esse tipo de recorte que possibilita atritos constantemente. Porque, por exemplo, vamos pensar no caso sírio. Você tem uma liderança de 10%, 12% shita, 80 e poucos por cento sunita e mais subgrupos aí no meio. Essa sociedade sempre vai se atritar. Então, ela nunca vai crescer muito. Nunca vai ter sua autonomia e isso, aquilo, porque ela vai se atritar constantemente. Mesma coisa Líbano, mesma coisa diversas sociedades ali. Então, esses espaços geográficos, depois eles vão se tornar países, nações mesmo, que vão ter sempre uma maioria. A própria... Esse período entre Primeira e Segunda Guerra, que vai ter uma definição muito grande regional. Então, você vai ter esses grupos que eles sempre vão atritar entre si. O que acontece é que, quanto mais você tem atrito para definir a sua área geográfica, você vai ter menos crescimento econômico. O crescimento econômico, às vezes, ele não é diluído para todos. Um grupo vai crescer suprimindo o outro, etc.